Estamos de volta e aqui no nosso programa você tem muitos motivos para sorrir, porque o doutor Michel da Oralcim está aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Andressa. Boa tarde para todos de casa. Andressa, eu quero convidar todo mundo para ir na Oralcim. Sim. Mês de agosto, mês fantástico. Gente, se você está pensando também em ter os dentes, eu sempre falo que tem a carga imediata, mas nem em todos os casos nós conseguimos realizar a carga imediata em três dias. Tem casos que demoram 60 dias, tem casos que demoram quatro meses. Vai depender da adaptação do corpo da pessoa também, né? É, e às vezes tem que fazer um enxerto em ósseo, alguma coisa. Então, gente, você está pensando em passar o Natal, né? Eu estou falando do Natal, não sei nem agosto. As festas de final de ano, hein? Você vai passar de novo, sem comer bem, gente. Vamos ser sinceros, você já passa quantos anos ali sem sentir o sabor do alimento, se está quente? Fora os papais, as mamães, os vovôs, que sempre cuidam de todo mundo, mas não se cuidam. Está na hora, doutor? Com certeza, né? Esse mês que está sendo o mês dos pais e vovôs, que são papais por duas vezes. Gente, vem para a Oralcim, você vai realizar o seu implante de dentário. Eu falo sempre, segurança, confiança, tá? Só que agenda o horário, um desses. Graças a Deus a nossa agenda lá, tá? Tem que ligar e agendar e não pode perder tempo. Vamos fazer o seguinte, eu não venho faz uns dias aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Condições especiais. Para qualquer um, pai, filho, filha, quem ligar, tá? São 10 vagas com uma condição especial, então. Eu prometi que eu não ia fazer condição especial, mas eu não aguento. Vai sim, doutor, você não aguenta. Aqui tem que ser. 10 vagas com uma condição especial para quem ligar lá no 3909-2099. É 10 para São José, 10 para Taubaté, tá? Então são 20, gente, aproveita. 3909-2099, o telefone é o mesmo. E o Facebook também, Oralcim São José dos Campos, que serve para São José e Taubaté e para todo o vale. E realiza o seu implante dentário, tem os dentes fixos novamente para comer e vai ser uma pessoa muito mais feliz. Maravilhoso. Quinta-feira está aqui de volta comigo, doutor. Quinta-feira eu estou de volta, hein? Liga lá. Muito obrigada, doutor. É o 3909-2099. Volta a sorrir, bolo. Pode confiar, tá bom? Vamos falar do Taubaté Futsal, mas antes eu quero dar uma boa tarde para ele, meu parceiro Antônio Carmo, que agora sim. Seja bem-vindo, Carmo. Tarde vermelho maravilhoso. Dá uma força para o seu Flamengo. Por favor, né? Ele se ajuda. Dá uma forcinha. Entrando no segundo tempo. Exatamente. Agora, quem não precisa de força nenhuma, o Taubaté Futsal, que aplicou uma belíssima goleada ontem à noite em cima do Sorocaba pela Liga Paulista. E, ó, subiu para a vice-liderança da competição. São da vitória, Taubaté e Sorocaba entraram em quadra prontos para o duelo. Quem saiu com a bola foi o time visitante. Com esse chute do goleiro Pezão, o Taubaté tentou abrir o placar. Nesse lance, Japa passou muito perto. Fez a torcida vibrar. E o Sorocaba também ia para cima. Mas gol, que é bom, não saía para nenhum dos lados. Até que... Japa fez o primeiro para a alegria dos taubatianos. Nessa cobrança, quase que vem mais um para os donos da casa. A defesa do Taubaté estava atenta. E o ataque, forte. A combinação deu em mais um a favor do time de Leandro Reis. Quem marcou foi Vitinho. Aí foi a hora dos adversários tentarem recuperar o tempo perdido, né? Acontece que estava ficando só na tentativa mesmo. E aí, o terceiro do Taubaté com o estreante Rezala. Esse aí, o Sorocaba revidou. Rodrigo marcou na sequência. O pivô, Eder Lima, fez o segundo. Essa discussão entre Vitor Cardelli e Alisson levou ao cartão amarelo. E também ao vermelho. E para encerrar o primeiro tempo em grande estilo, dá uma olhada nesse gol. Livre para o Betinho. Fim do primeiro tempo, Taubaté 4, Sorocaba 2. Os times voltaram para a quadra determinados. Os visitantes ainda tinham esperança de virar o jogo. E os donos da casa, de ampliar ainda mais. Estava bonito de ver. O time de Sorocaba parecia que estava perdendo a paciência. E aí, veio o terceiro gol, marcado de novo pelo Rodrigo. Leandro Lino foi em busca do empate, mas Pezão não deu brecha. Esse lance rendeu outro amarelo para o Taubaté. Dessa vez, para o pivô Fabinho. Betinho tentou ampliar para os camisas azuis. Não deu. Os sorocabanos também passavam perto. Só que quem marcou mesmo foi o Fabinho, que recebeu a bola do Pezão e não perdeu tempo. Golaço. Os últimos minutos correram cheios de adrenalina, mas sem novidades. Placar final, Taubaté 5, Sorocaba 3. Eu acho que o nosso time está de parabéns pela partida. A gente fez uma partida muito boa, mas o que dá para tirar de lição para o próximo jogo ou o próximo playoff é que quando a gente está ganhando, a gente não pode dar as bobeiras que a gente deu. Eu dei mesmo o bobeiro no primeiro gol deles, depois os outros dois gols foram bobeiras nossas. Então, com um time assim, na reta final, não pode ter esse tipo de erro. A gente treinou, a gente estudou o Marcos, a gente sabia que ia sofrer. E eu tinha que pegar muito, sair muito nos contra-ataques dos lançamentos. Foi o que aconteceu e a gente conseguiu a vitória, que foi muito importante para nós. Num jogaço de tirar o fôlego, Taubaté Futsal comprovou que não quer mesmo decair nessa, que é a melhor campanha do time na Liga Paulista. Depois de seis vitórias consecutivas nessa edição do torneio, o time se prepara para o próximo jogo, que vai ser em casa, na terça-feira da semana que vem, 28 de agosto, contra o Hortolândia. Vamos fazer um trabalho recuperativo esses dois próximos dias, né? Para a gente recuperar o pessoal e depois foco total nesse jogo. A gente fez uma programação um pouco diferenciada esse ano, que a gente deu uma folga para o pessoal pensando nos playoffs, como a gente já estava classificado. Então, a gente vai com empenho total para esse último jogo aí. Ganhar do Sorocaba não é para qualquer um, não. Ainda mais numa reta final de classificação, Antônio Carmo, e em casa? Esse é jogo típico de futebol, de salão antigo, o chamado Futsal agora, com muita movimentação, correria, gols. O maldito goleiro linha lá do Sorocaba tomou um por cobertura. E esse pesão também, Antônio Carmo, que isso. Como vinho, quanto mais velho, melhor, jogando bola, defendendo as cores do Tabaté com muita propriedade. E o time do Sorocaba, Andressão, não veio com o Falcão, mas veio o Rodrigo, veio o Thiago, goleiro. Aquele gol foi estranho, né? O Thiago subiu, dividiu, ficou rolando, olhando a bola, e quando viu, já estava o Tabaté colocando a bola. Belíssima vitória, uma vitória para dar força, para dar moral para o time e seguir adiante. Então, você questionava aí algum tempo atrás, será que o Tabaté, com essa campanha, tem bola para brigar pelo título? Andressão, aprovado que sim. Agora sim, né, cara? Porque os dois times que estão em um nível diferente, são Corinthians e Sorocaba, que são os dois times que jogam a Liga Nacional. Então, eles vão ter o trabalho também com a Liga Nacional. E o Tabaté está focado só na Liga Paulista, né? Buscando o seu título. O ano passado, ele ganhou a Copa Paulista, né? Sim. E aí, buscando esse título. Eu não sei, não, depois dessa vitória aí, que é capaz de título, vinha aí no Tabaté também. Ele tem mais um jogo só para fazer. Contra o Ortolândia. Com todo o respeito, deverá vir mais uma vitória. O time pode fechar com 37 pontos a primeira fase. Ele vai ficar entre os três primeiros, isso é claro. Corinthians e Sorocaba podem ali também ultrapassar. Se bem que Sorocaba só tem mais um jogo para fazer, né? Aliás, Sorocaba já fechou a participação. Sim, sim. Já está atrás, não fica. Agora tem jogo do São José e do Tabaté na próxima terça-feira. Isso. E aí, uma vitória maravilhosa. Não é aquele jogo, ah, o adversário veio. Não, veio para jogar, para ganhar. E o Tabaté foi mais forte, foi melhor e ganhou uma partida sensacional. Parabéns ao Leandrinha, rapaziada toda. Lembrando que o Tabaté volta a jogar na terça-feira contra o Ortolândia. Ortolândia ontem que perdeu para o São José por 5x1. É o chulabada aí do... Na verdade, vai começar depois, né? Andressa, na hora que entrar o mata-mata, nessa primeira fase, o pessoal treinar bastante. O que você está com esse papelzinho? Eu quero mandar um abraço aqui, Andressa, para o seu Irineu. O seu Irineu, ele é guarda lá da Catedral São Dimas e o filho dele, o Geraldo Neto, de 13 anos, palmeirense, nos acompanham todos os dias. Que coisa linda. Seu fã. Um abraço, viu? O Irineu, o Geraldo, o pessoal que nos acompanha sempre. Um beijo para vocês, viu? No próximo bloco, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre a derrota do São José Basquete. Vamos ver os jogos da Águia do Vale na terceira fase da Bezinha.